Então, é um prazer muito grande poder discutir com vocês essa primeira versão aqui desse paper. Então, eu agradeço muito a oportunidade criada pela Mônica e pelos demais colegas do Grupo do Brasil. E, portanto, eu começo explicando um pouquinho que, como já informou a Mônica, esse seria o primeiro capítulo, a primeira versão do primeiro capítulo de um livro que trata dessa experiência editorial publicada no contexto das comemorações do quarto centenário, a biblioteca do quarto centenário. Então, esse primeiro capítulo é um capítulo de introdução ao tema. O segundo capítulo é sobre a história editorial, lembrando aquela máxima do Roger Stoddard, que historiadores, escritores, não produzem livros, produzem textos. E esses textos são trabalhados por uma série de mediadores, entre eles editores, compositores, tipógrafos, designers, etc., que estabelecem uma mediação com esse texto e que produzem um artefato chamado livro. Então, compreender a história editorial, só depois de todos esses trâmites de convites, concursos, etc., entender esse processo que levou a passagem do texto ao livro. E um terceiro momento, que me parece também ser muito importante, é a recepção crítica dessas obras. Eu começo, então, falando que eu nunca tive os meus olhos de pesquisador voltados para São Paulo. Eu até me atribuí, os meus colegas do Rio reiteraram essa menção a ser, enfim, ser embaixador da Casa Verde do Rio de Janeiro. Mas já faz algum tempo, por conta das comemorações dos 450 anos de São Paulo, a editora Ivana da Boitempo me convidou para coordenar uma série da coleção Pauliceia, que era a reedição de obras de ficção sobre a cidade, e isso me proporcionou um reencontro com essa cidade onde eu vivo, onde eu nasci, onde eu vivo, etc., onde eu trabalho. E, posteriormente, em função das pesquisas que permitiram a publicação de quatro títulos nessa coleção Pauliceia e dos trabalhos na universidade, eu constatei uma tremenda lacuna no que diz respeito à Biblioteca do Quarto Centenário. Isso reforçava também aquela imagem presente nas peregrinações aos cebos da cidade de São Paulo, onde, inevitavelmente, ao lado dos volumes do César e Cantu, da História Universal, aqueles muitos volumes capeados em azul, com letras louradas, apareciam alguns volumes da Biblioteca do Quarto Centenário, um encalho editorial, e que se fazia presente em muitos e muitos cebos. Isso reforçou essa atenção, o desejo de pesquisar um pouco esse processo, e, ao estudar um pouco a bibliografia, a produção sobre o Quarto Centenário, realmente eu constatei que vários aspectos foram contemplados, por exemplo, o processo de metropolização, a temática urbanista, foi um dos primeiros aspectos a serem abordados, na tese de doutorado da professora Regina Neyer, lá da FAO, em 1991, ela fez um trabalho importantíssimo. A Esmeralda Moura, do Departamento de História, também publicou um artigo importante, tematizando a questão do progresso, a Solange Ferraz e a Rônia Carneiro, também tematizaram essa questão a partir das imagens da cidade. No ano 2000, fundamentalmente, dois trabalhos de grande relevância foram publicados, o primeiro deles é a Livro da Ciência da professora Maria Arminda, Metropolia e Cultura, onde ela menciona a existência desse projeto, mas não desenvolve, não é o objeto de pesquisa dela. E também, mais específico ainda, o trabalho do Luiz Lofego, do Silvio Luiz Lofego, um doutorado defendido na Culto, chamado O Quarto Centenário da Cidade de São Paulo, Uma Cidade Entre Passado e Futuro. Posteriormente, a tematização da música também se fez presente, numa dissertação de mestrado defendida na Fefeleche, em 2002, o Adonirão Barbosa, Poeta da Cidade, Francisco Rocha. O Paulo Garcês Marins também tem um trabalho importante sobre a estatuária cívica, as dimensões simbólicas dessa estatuária cívica instituída no Parque de Ibirapuera, construído para as comemorações do Quarto Centenário. O Francisco Alambert também tem um trabalho importante sobre as Bienais de São Paulo, e, particularmente, a segunda Bienal do Museu de Arte Moderna tem uma ligação intrínseca com o fenômeno do Quarto Centenário. Mas, em todos esses trabalhos, como eu mencionei, apenas o trabalho do Lofego e o trabalho da professora Maria Arminda mencionam a existência dessa biblioteca, mas existia, então, uma lacuna, o que me incentivou, o que me estimulou a pesquisar mais sobre o processo de construção dessa biblioteca. Grande parte das fontes manipuladas aqui são originárias do arquivo municipal Washington Lewis, onde estão depositadas algumas caixas referentes às comemorações do Quarto Centenário. No entanto, eu devo esclarecer que essa documentação é um tanto quanto lacunar. Muitas coisas que eu esperava encontrar, não encontrei ali e também ainda aguarda a possibilidade de fazer contato com alguns centros, por exemplo, a Fundação Casa de Rua Barbosa. Sabe-se lá que destino vai ter a Fundação Casa de Rua Barbosa nesse contexto, enfim, no sul do Rio de Janeiro. Mas, por exemplo, uma das pessoas que eu entrevistei, em determinado momento, o professor Antônio Cândido me recebeu e eu conversei com ele, posto que ele fez parte do júri da categoria do concurso de poesia, e ele lamentou, mas ele não tinha documentação para falar sobre a composição dos demais colegas, as conversas com os demais colegas, o processo de tramitação, etc. Ele recordou, inclusive, que em 1954 foi o ano que o Roger Bastille voltava para a França, ele tinha que concluir a tese dele, e foi um momento bastante conturbado da vida pessoal e não dispunha de documentação. Então, esse trabalho também se depara com as lacunas, os problemas relativos à perenização dessa memória documental, desse corpus documental, e também se apoia em grande medida com as fontes da imprensa, posto que o ex-venente teve uma grande reverberação na imprensa paulista e nacional. Mas, então, eu vou partir para a leitura do texto, e, na medida do possível, vou fazendo comentários e, enfim, depois conversando sobre as trajetórias possíveis, os desdobramentos. Então, vamos lá. A leitura das colunas dedicadas à cultura, ideias e livros publicados nas páginas dos periódicos brasileiros de 1954, ano do quarto centenário da cidade de São Paulo, atesta que, para além das exposições artísticas, dos espetáculos teatrais, bailados e danças, ou récitas de orquestras, bandas e fanfarras, a comemoração também se transmutou em papel e tinta. Sob a forma de resenhas, notas e anúncios publicitários, foram divulgados títulos, avulsos e coleções forjadas para a grande efenérica. Convém lembrar que, para os escritores intelectuais, bem como para editores, tipógrafos, livreiros e todos os membros da cadeia produtiva dos impressos naquela ocasião, figurou como uma rara oportunidade para reverter o quadro desolador que envolvia o negócio dos lucros. A flutuação do dólar afetava boa parte do preço dos insumos necessários ao setor gráfico, com destaque para a carência de papel e para o pagamento dos direitos de tradução. Esse é um tema que vai se fazer mais presente no segundo capítulo. E essa questão do papel é de suma importância, inclusive levando a revisões de contratos, posto que, além da uniformidade em que diz respeito à mensagem, à produção de um certo logos paulista que a coleção tinha por intuito, ela também tem que ter uma uniformidade material. E a inexistência de quantidades de papéis disponíveis para a produção dessa coleção afetou, inclusive, a identidade material desses livros. Mas fica aí só esse registro. Soma-se ainda à tendência de queda na venda dos livros nacionais, que, de acordo com Hallowell, estava diretamente ligada ao regime de taxação alfandegária, que tornava mais barato importar livros do que importar papel para imprimi-los. Não por acaso, o jornalista Valdemar Cavalcanti registrava a positividade daquela ocasião para o trabalho dos editores. Cito ele, pelo menos aqueles dotados de maior capacidade de iniciativa e de produção, uma demonstração inequívoca de desplicência em face das melhores oportunidades para o nosso livro. Para além da dimensão simbólica que incidia nas diferentes possibilidades de gestão da memória, da reinvenção da identidade paulistana e dos usos da ficção do passado, a preparação da festa implicou também um deliberado planejamento e cálculo das atividades econômicas e financeiras por parte dos editores, que pegariam carona na tópica cívica e exaltativa da cidade que mais cresce no mundo, para vender livros. Não há nada de espantoso nessa iniciativa. Ela também já foi empregada em 1949 na Bahia, no decorrer das comemorações do quarto centenário da cidade de Salvador, a mais antiga capital da América portuguesa. É importante lembrar, e acho que esse é um tema de pesquisa importante a ser desenvolvido, que, apesar de... Eu conheço pelo menos dois trabalhos sobre as comemorações do quarto centenário de Salvador, também foram publicados títulos que fazem parte de uma biblioteca baiana. Inclusive, essa resenha publicada na revista de história em 1950 faz menção a esses livros, mas eu não conheço nenhum trabalho sobre essa biblioteca comemorativa do quarto centenário da cidade de Salvador. Fica a dica para quem se interessar, que eu acho que é um tema também de grande relevância para os estudiosos das comemorações, dos livros, etc. Ao flanar pelas prateleiras, balcões e vitrines das livrarias da cidade, de olho nas capas sóbrias e coluídas, nos formatos variegos e nas lombadas que revelavam ricas encadernações ou as mais modestas brochuras, cuja padronização permitiria inferir se tratar de uma coleção, os potenciais leitores se deparavam com um conjunto de livros que convergiam para a rúbrica paulistana. Sob diferentes padrões gráficos, estéticos, escalas e abordagens, apelando para gêneros diversos, materializava-se um conjunto de impressos publicados pela iniciativa privada, por associações e empresas editoriais. Então, para exemplificar essa playa de livros publicados nesse contexto, vale a pena lembrar que a editora José Olímpio publicou História e Tradições da Cidade de São Paulo, de Hernani da Silva Bruno, livro de número 81 da sua prestigiosa coleção Documentos Brasileiros. A obra, em três portentosos volumes, recebeu o prefácio de Gilberto Freire, ele mesmo, diretor da coleção Documentos Brasileiros, e soluções gráficas e editoriais que incluíam 285 ilustrações, fotografias, plantas, bicos de pena do Clóvis Graciano e três desenhos coloridos de Portinário, elementos que agregavam um efetivo valor na disputa pelo mercado livreiro das comemorações. Importa registrar que o tipo de abordagem preconizada aqui rapidamente ganhou adesão na produção acadêmica e didática. trata-se de uma perspectiva tapista e desenvolvimentista que é evidenciada nos títulos que compõem as sessões da obra, a saber, Arraial dos Sertanistas, Burgo de Estudantes, Metrópole do Café e o Apêndice São Paulo de hoje. Além de entrecruzar a ação e o privilegiamento de um determinado grupo social com as formas de denominação do espaço urbano, ele também propunha uma chave interpretativa para a compreensão da história da cidade por meio da sucessão de técnicas construtivas, taipa, tijolo e concreto. Ou ainda com base nas atividades econômicas hegemônicas, bandeirismo, tropeirismo, cafeicultura, industrialismo. Outro título lançado pela José Olímpio que obteve uma repercussão muito positiva foi romance de Diná da Silveira Queiroz, A Muralha. Divulgada originalmente nas páginas de O Cruzeiro, semanário carioca de grande circulação, sua narrativa mesclava ficção e história e seus protagonistas em relo emblematizavam as tensões, intrigas e paixões entre os habitantes da vida do Piratinhúda, tendo por pano de fundo os conflitos decorrentes da Guerra dos Emboados. O romance foi agraciado com o prêmio Machado de Assis, oferecido pela Academia Brasileira de Letras no ano de 54. Outra contribuição significativa foi levada a cabo pela Livraria Martins Editora e recebeu a designação de Biblioteca Histórica Paulista, sendo dirigida pelo então Catedrático de Civilização Brasileira na Universidade de São Paulo, Afonso de Scranholi Toné. Tal empreendimento se destacava pela extensão como também pela capacidade de reunir textos de viajantes, documentos, genealogias, memórias e estudos históricos que reforçavam a existência de um passado histórico adequado à celebração do Logos Paulistano. Então, eu procuro apresentar esses dez títulos que compunham a coleção que incluía textos organizados pelo próprio Toné, mais viajantes como o Alencoo, as genealogias do Pedro Taques, viagens do Zaluar, etc. O estabelecimento da coleção operava com regras determinadas que eram estabelecidas a partir de objetivos definidos pelo seu organizador e explicitada no nome atribuído à coleção. Do ponto de vista da estratégia editorial e comercial, a escolha do nome diretor da Biblioteca Histórica Paulista pretendia persuadir o público leitor de que a seleção ali operada era confiável e servia aos fins determinados pela apresentação da coleção. Parafraseando as considerações de Jean-Livre Mounier acerca do papel do editor francês Lille Achette, é possível afirmar que o nome do diretor era propaganda para o público, podendo ser uma das chaves de sua difusão. Nesse sentido, a autoridade e projeção do nome do diretor eram transferidas para a coleção e funcionavam como propaganda da mesma. Se, por um lado, o trabalho de Toné parece ser fundamental na seleção dos títulos e estabelecimento de trabalho de antologização, além da preparação de paratextos editoriais e de um consistente repertório de notas explicativas, por outro lado, merece destaque a presença de títulos da Lavra de Pedro Taques. Afinal, ele era a expressão mais elevada de um padrão historiográfico identificado com os procedimentos da escola metódica, que foi acolhida pelo Instituto Histórico Geográfico de São Paulo, criado em 1894, responsável pela invenção da tradição que remetia à saga dos bandeirantes, à manutenção da unidade territorial da América portuguesa, alçados à condição de caracteres fundacionais dos paulistas quatrocentones e de sua indissociável missão na construção da identidade nacional. De acordo com a nota do editor José de Barros Martins, reproduzido na apresentação do primeiro volume da Biblioteca Histórica Paulista, evidenciam-se alguns dos propósitos que delinearam o projeto, como também os critérios para a seleção do seu diretor e da articulação entre o campo editorial e as instituições acadêmicas e culturais paulistanas. Diz, então, esse texto de apresentação da lágrima do editor, esperamos que esta nova coleção dedicada à reedição dos velhos livros de história paulista tenha o mesmo acolhimento dispensado à nossa Biblioteca Histórica Brasileira, na qual reunimos as traduções das obras capitais dos viajantes estrangeiros no Brasil. Iniciativa que envolve ardos trabalhos e também a vontade do empate de capital, a Biblioteca Histórica Paulista é, antes de mais nada, um preito de admiração e carinho que prestamos aos nossos ancestrais, desbravadores e construtores da pátria brasileira. Está aí toda essa genealogia, essa missão. Desejamos assinalar aqui o nosso agradecimento ao ilustre historiador, doutor Afonso de Scraioli Canet, pela sua quiescência em dirigir essa série de velhos textos da nossa história. É mais um serviço que o insígnio acadêmico presta à sua terra e à sua gente. Queremos também agradecer ao doutor Sérgio Guarque de Holanda, diretor do Museu Paulista, e doutor Francisco Patti, diretor do Departamento Municipal de Cultura, seu auxílio na obtenção de material iconográfico para os alunos desta coleção. Essa menção ao Sérgio Guarque de Holanda, naquele momento, diretor do Museu Paulista, é fundamental e o que procuro explicitar aqui no meu trabalho, é exatamente a centralidade dessa figura do Sérgio Guarque de Holanda em construir esse projeto, respaldado pelos demais mundos do setor de literatura e história, na ressignificação desse logos paulistano, sem fazer tábula rasa da tradição, mas acrescentando novas potencialidades para pensar a peculiaridade da história de São Paulo no contexto da formação histórica brasileira. Bem, a editora Melhoramentos, por sua vez, também recorreu a Alfonso de Tonner para figurar como autor de obras programadas para virem à luz no contexto das comemorações. Ela publicou O Velho São Paulo, um ensaio acompanhado de farta iconografia e História das Bandeiras Paulistas, livro em dois tomos ilustrados que condensava sua história geral das bandeiras paulistas, obra de fôlego em dez volumes, publicada originariamente em 1920. Todavia, se os dois títulos insistiam no tema fundacional, os demais traziam novidades na forma de apresentação e nos critérios gráficos e estéticos adotados. O álbum São Paulo Antigo, São Paulo Moderno, reuniu um acervo fotográfico multifário no qual se destacava o tom documental simultaneamente elegíaco em relação ao tempo presente, identificado com o progresso, a verticalização da cidade e sua modernização, como também sob a forma de um relicário de imagens da velha urbo. O livro foi editado com uma introdução em português, inglês e alemão e o repertório iconográfico seguia legendado em português e inglês. Finalmente, o álbum fotográfico, Isto é São Paulo, com importante adendo no título 96 flagrantes da capital moderante e São Paulo, que reunia fotografias coloridas produzidas por Kurt, Peter, Kauzel, apresentando imagens contemporâneas da Pauliceia legendadas em quatro línguas. A editora Saraiva, também uma editora importante naquele momento, publicou Aconteceu no Velho São Paulo textos breves e crônicas de Raimundo Magalhães que abordavam cenas, lugares e tipos que circularam na cidade, como, por exemplo, João Ramalho, o movimento das ruas, os fazeres ordinários, a vida dos estudantes, etc. Tudo isso numa linguagem de fácil acesso que juntava informações históricas e narrativas breves. A possibilidade de atingir um público amplo e, ao mesmo tempo, satisfazer algum tipo de curiosidade em torno dos personagens e cenário daquela que era objeto de comemoração parece ter sido decisivo para que os editores incluíssem esta obra na coleção Saraiva sobre o número 67 referente ao primeiro trimestre de 1954. tratava-se de uma coleção popular de reimpressões baratas dos clássicos da literatura brasileira e estrangeira cuja tiragem era de 45 mil exemplares. O Instituto Histórico Geográfico de São Paulo não poderia ficar à margem desta celebração e também escreveu seu nome em papel e tinta. Da colaboração formal consistiu na preparação de um catálogo dos documentos sobre São Paulo existente no arquivo do IHGB. Conforme explicitava o presidente da Associação Paulista o referido catálogo tinha por intuito estimular os pesquisadores da história paulista com um acervo ainda não compulsado um rico manancial segundo ele que aguardava a colaboração de historiadores e arquivistas para o seu exame crítico e posterior catalogação. A parceria entre o HGB e a instituição paulista somava-se o repasse de verbas por parte da Comissão do Quarto Centenário de São Paulo que custeou a edição do livro. O caráter distintivo da Biblioteca do Quarto Centenário da Cidade de São Paulo quando confrontado com as demais publicações até agora roladas e de outras tantas publicadas naquele período se assentava no tipo de gestão que possibilitou o seu lançamento. Ela se caracterizou por ser uma iniciativa dos mandatários da cidade e do Estado por meio de uma autarquia criada exclusivamente para forjar um complexo conjunto de atividades que constituiriam o calendário oficial das comemorações do Quarto Centenário da Cidade de São Paulo. Isso implicou na adoção de alguns procedimentos organizacionais peculiares no estabelecimento de critérios de seleção e de exclusão na mediação de sociabilidades intelectuais e institucionais que repercutiram diretamente no perfil da coleção. A estruturação, regulamentação e evolução da Comissão do Quarto Centenário envolveu uma série de avanços e retrocessos desde a sua origem em 1848 até o ano de 54. Em grande medida, este quadro decorria da superposição da esfera municipal que originariamente assumiu a tarefa diretiva e da estadual marcado ainda por descontinuidades administrativas, incompatibilidades políticas, comunicações truncadas e um coro de descontentes com a gestão da memória e dos fazeres da comemoração. Ao acompanhar os debates, as disputas e reconfigurações que marcaram a gênese da agenda oficial das comemorações, Silvio Luiz Lofego registrou que foi somente sob o decreto 4166 de dezembro de 51 que a comissão foi instituída como uma entidade autárquica com personalidade jurídica e patrimônio próprio diretamente controlado pela prefeitura do município de São Paulo. Sua presidência coube a Francisco Matarazzo Sobrinho, industrial e mecenas, que catalisava alguns predicados que seriam exaltados como características da cidade e de seus habitantes. O louvor ao trabalho e à disciplina, o culto do progresso, a generosidade e inteligência. No entanto, essa imagem extremamente positiva do Francisco de Tintino Matarazzo também não correspondia, vamos dizer, não era nenhuma unanimidade. se para aqueles que organizaram essa autarquia era uma figura capital, pensando no seu trânsito entre as elites paulistas, a sua importância na organização de equipamentos culturais da cidade, etc., ele era muito importante. no debate da Câmara Municipal, um vereador como o Armando Zenela diz o seguinte, que achei sensacional isso, que ele não era um indivíduo confiável, afinal, um indivíduo que se desconde, mas não é conde, é um rei, o rei dos tubarões do Brasil. A metáfora do tubarão é bastante significativa para falar dessas grandes negociatas, dessas grandes oportunidades que esses membros da elite vão participar para satisfazer seus interesses pessoais, se apropriando do povo, do Estado, da paulistanidade, etc., etc. Ato Contínuo foi o estabelecimento de um organograma que teve na consultoria técnica do Serviço de Comemorações Artísticas da Comissão do Quarto Centenário, o papel central na elaboração do amplo e vicioso programa, que incluía, desde o seu início, a publicação da Biblioteca do Quarto Centenário. Os convites para integrar esta instância consultiva e organizativa partiram diretamente da presidência e empregavam uma fórmula padronizada. E uma coisa que também é intensamente multiplicada na imprensa nos anúncios pagos pelo Serviço de Comemorações é exatamente aquele grande elenco de atividades que passariam a integrar essas comemorações. Então, as exposições, os bailados, as manifestações musicais, os congressos científicos, comemorações religiosas, certames esportivos, enfim, o plano das comemorações se assemelhava na sua grandiosidade de pretensões ao projeto das exposições universais e, para tanto, apelava para uma comunidade imaginária constituída pelos filhos de Tiratiningo, sublinhando que São Paulo se orgulhará dos seus 400 anos. Tem um disco, vocês podem encontrar isso no YouTube, que foi organizado pelo Mário Zan, do Sanfoneiro, que fez a trilha sonora também das comemorações, onde a gente tem um grande elenco de artistas que cantam música saudando as comemorações do quarto centenário, entre eles Nelson Gonçalves e a loiríssima puxa vida, agora esqueci o nome dela, que fazia programa em televisão, a Hebe Camargo, a Hebe Camargo na sua fase de cantora. É muito interessante, vale a pena, também merece uma escuta sensível, rigorosa, esse disco no contexto da produção musical exaltativa da Pauliceia. Contudo, ao analisar o debate legislativo neste período, Alexandre Hecker detectou a existência de fissuras e resistências entre a vereança paulistana que levantava dúvidas sobre os desatinhos da comissão do quarto centenário. Não raro, as críticas denotavam uma preocupação muito grande para com o avultado montante destinado às comemorações, cuja receita chegava à cifra de 300 milhões de cruzeiros. O valor contabilizado parecia uma afronta àquele quadro de mazelas que afligia os setores populares da Pauliceia e que recaíam, sobretudo, sobre a questão do abastecimento e distribuição da água, fornecimento de energia elétrica, transporte, conservação das vias públicas, educação, saúde e moradia, corroborado pela precariedade dos serviços públicos e assistenciais. Como mostrou a professora Regina Tosperi e Neyé, a criação do Parque do Ibirapuera, palco, palco e cenografia de grande parte das comemorações, implicou na erradicação de muitas favelas na região do Paraíso. Só para dar uma ideia dessas profundas desigualdades que acometiam a cidade de São Paulo nos anos 50, e, portanto, o montante desse que dispunha a comissão do quarto centenário é algo ainda bastante chocante. As desavenças sobre a gestão da efeméride também afetaram diretamente a sessão que estava incumbida de desenvolver o projeto de publicação da Biblioteca do Quarto Centenário, tendo atingido o clímax no início de setembro de 52. Em grande medida, ela expressava discórdia entre os interesses corporativos das ordens profissionais, respaldados pela vereância paulistana, e a defesa das prerrogativas de associações científicas e culturais postulada pelos intelectuais que integravam a comissão. De acordo com o documento lido na reunião da Comissão Técnica de Cultura, por Paulo Duarte, em que ele expressava sua indignação com a atitude da Câmara Municipal, que não só deveria ter feito uma consulta ou pedido de indicação, como também enfatizava o gesto parcial e tendencioso que culminou na designação dos seguintes membros. Vejam só, então, esse descolamento, essa cisão, essa disputa, essa tensão entre as associações profissionais, por um lado, defendidas pela vereança paulistana, e, por outro lado, as potencialidades de algumas associações já tradicionais, que não seria equivocado de chamar de Société de Savant, e outras associações de caráteres científicas e culturais criadas no século XX, a partir dos anos 30, e identificadas em grande medida com o espírito universitário, com o saber científico. Então, veja só, essa cisão. A princípio, foram designados os presidentes do Instituto de Engenharia, do Instituto de Arquitetura, do Instituto de Advogados, da Associação Paulista de Medicina, da Academia Paulista de Letras, do IHGSP, da Federação do Comércio, Federação das Indústrias, Federação das Associações Rurais, dos Empregados do Comércio, e um representante indicado pelas federações estaduais, pelas federações estaduais dos trabalhadores da indústria. Ainda seguindo o argumento de Paulo Duarte, a representação dos intelectuais paulistas não poderia se limitar aos membros da Academia Paulista de Letras e do Instituto Histórico Geográfico de São Paulo. Sua percepção era de que haveria outras instituições mais sintonizadas com um projeto político-cultural delineado por alguns membros daquela sessão e que poderiam oferecer uma modalidade de colaboração e um repertório argumentativo que expressava a modernização científica e cultural vivida na cidade de São Paulo nas últimas décadas. De maneira pragmática, ele elencava a existência, e aí é interessante o que o Paulo Duarte vai dizer. Então, esse outro lado B, vamos dizer, não mencionado pela vereança. Várias sociedades idôneas representantes de sua intelectualidade, além das duas mencionadas, dentre elas, duas sociedades de escritores, a Associação Paulista de Escritores, mantida pelos comunistas, e a Sociedade Paulista dos Escritores, dos Escritores Democráticos. A Associação Paulista de Imprensa, a Sociedade dos Críticos Teatrais, o Clube de Poesia, o Departamento Municipal de Cultura, Instituição Oficial, a Sociedade de Sociologia, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e outras instituições universitárias oficiais, a Escola de Sociologia e Política, a Universidade Católica, a Sociedade de Folclore, três grandes museus, o Museu Paulista, o Museu de Arte Moderna e o Museu de Arte. Então, a fala do Paulo do Arte é bastante significativa ao enunciar essa tensão entre os portadores, vamos dizer, da velha geração e a plataforma dessa nova geração, de uma nova orientação, que vai ser muito importante e que a coleção, como nós vamos ver, a biblioteca, marca exatamente essa tentativa de conciliar. O enfrentamento resultou no pedido de demissão de vários membros colaboradores que endossaram a orientação reivindicada por Paulo do Arte, especialmente por aqueles identificados com a Sociedade Paulista de Escritores. O seu ato foi seguido por Sérgio Buarque de Holanda, membro do Conselho Fiscal da Sociedade Paulista de Escritores e membro do Conselho de Cultura e de Congressos, por Décio de Almeida Prado, secretário da Sociedade Paulista de Escritores e membro do Conselho de Cultura e Congressos, e Lorival Gomes Machado, que já havia pedido demissão por motivos pessoais e funcionais. Vale a pena sublinhar que, para além dos argumentos apresentados por Paulo do Arte, esta queda de braços permite inferir ao menos outros dois ingredientes que potencialmente podem ter contribuído para a cisânia entre os membros daquela comissão. Um deles remete às disputas de ordem política que afetaram o legislativo paulista municipal e estadual, marcado pela ascensão de populismos de diversos matizes, eu me refiro fundamentalmente ao Adhemar de Bartos, e acompanhado de diversos matizes e o perfil político deste conjunto de intelectuais militantes da esquerda democrática do Partido Socialista brasileiro. Para além das incompatibilidades decorrentes das razões de ordem política e ideológica, o movimento encabeçado por Paulo do Arte e acompanhado pelos demais simpatizantes denotava uma disputa subrepetícia entre duas plataformas. No lugar do prestígio político atribuído às profissões liberais e à primazia das instâncias de consagração destes profissionais, isto é, as associações de classe e ordem profissional, a nova plataforma postulava formas de recrutamento de seus quadros sintonizados com os procedimentos e critérios de competência e especialização originários e chancelados em grande medida pelas instituições implantadas na cidade de São Paulo, a saber, a Escola Livre de Sociologia e Política, criada em 1933, e a Universidade de São Paulo, em 1934, indicando, por sua vez, a ascensão de setores da classe média urbana. Conforme explicou Flora Susequinti, a mudança nos critérios de validação da crítica e ascensão do crítico-escola tradizia a perda de poder do modelo tradicional do homem de letras, desse leitor que sabe tudo e que dominava o jornalismo literário, os postos e cargos que conferiam visibilidade e reconhecimento simbólico. A nova configuração do setor de literatura e história, incumbido, entre outros aspectos, de traçar as diretrizes para a biblioteca do quadro centenário, confirmava a vitória do grupo encabeçado por Paulo Duarte, que expressava a plataforma identificada com o saber universitário e com a complexidade e diferenciação do trabalho cultural de uma sociedade. Obviamente, essa nova composição não excluiu por completo a presença de integrantes da velha ordem do saber, permitindo vislumbrar um traço de conciliação que, inclusive, marcará a própria composição material e simbólica daquele produto cultural formulado pelos membros do setor de literatura e história. Eu procuro, então, recompor num quadro os membros do setor, os novos membros do setor de literatura e história, destacando a formação, a carreira, a produção e participação, em grande medida inspirado naquele quadro que o Sérgio Miceli usou, por exemplo, para falar dos intelectuais à brasileira, os handicaps, a trajetória e o lugar social dentre eles do Itano Tândido de Mendes Souza, Sérgio Bárquio de Holanda, Guilherme de Almeida, o Oswaldo de Andrade, o Rui Blon, o Paulo Duarte, José Pedro Cordeiro, o padre Murilo Moutinho e o Frei Benevenuto de Santa Cruz. Como é possível constatar, entre os nove membros do setor de literatura e história, existem disparidades elementares e afinidades seletivas. Enfim, uma tentativa de traçar uma prosopografia muito breve desse grupo e tentar encontrar alguns elementos peculiares e alguns elementos distintivos entre esses nove membros do setor de literatura e de história. A leitura do quadro evidencia a vigência de um intervalo geracional onde Guilherme de Almeida e Oswaldo de Andrade figuram como os decanos, em que pese a superioridade numérica de indivíduos laicos, é remarcável a presença de dois membros eclesiásticos que reforçavam a vinculação entre a formação histórica da cidade e a atuação da Igreja Católica, com especial ênfase na ação fundacional dos jesuítas. No caso, a gente tem a presença, então, do padre Murilo Moutinho, que é um jesuíta, e, por outro lado, o Frei Benevenuto, um dominicano. A força da tradição bacharelhesca em direito, quase todos eles são, com exceção do Pedro Cordeiro, que é médico, e dos dois teólogos, todos os demais são formados em direito. A força da tradição bacharelhesca em direito soma-se à formação em carreiras convencionais, medicina e teologia, que, no entanto, resultaram em formas de inserção profissional diversa. Enfim, como já mostraram, entre outros, o Sérgio Adorno, de que maneira essa tradição bacharelhesca foi fundamental para que nós tivéssemos uma certa unidade no que diz respeito à formação das elites, mas em atuação e, posteriormente, o Zé Murilo de Carvalho também, mas como é que, com base nesse título, essas pessoas passaram a ocupar diferentes espaços, tanto na vida pública quanto na vida privada. Por sua vez, é possível perceber uma certa convergência política e ideológica entre alguns de seus membros, com a hegemonia daqueles identificados com o campo progressista. Notoriamente, temos aí, então, socialistas, incomunistas e católicos. O arrolamento também permite inferir a existência de uma sociabilidade intelectual e modernista, a militância crítica na imprensa e a atuação em associações e espaços culturais da cidade que mantinham vínculos com instituições de ensino superior e de pesquisa. Portanto, em que pese as suas diferenças, parece haver um quadro colaborativo para o encaminhamento do projeto intelectual e comemorativo que culminaria na materialização da Biblioteca do Quarto Centenário. A leitura da documentação sumária produzida pelo setor permite compreender que alguns títulos e temas anunciados na imprensa e que comporiam a futura Biblioteca do Quarto Centenário não se completizaram. Dentre eles, podem ser arrolados o álbum cronográfico a cores com motivos políticos. Enfim, uma série de trabalhos que não vingaram. Enfim, todo o trabalho de preparação dessa comemoração também não foi feito só de grandes realizações, mas também de alguns fracassos, de algumas coisas que ficaram no meio do caminho e, como parece importante destacar, de algumas exclusões muito significativas. Por sua vez, a comissão recebeu vários tipos de convites para incorporar serviços, projetos, títulos e autores, como, por exemplo, a proposta para a publicação de livros e catálogos pela livraria Cosmos Editora. Enfim, uma série de pessoas que iam pegar carona também nos trabalhos da comissão do Quarto Centenário, sobretudo porque todas apostavam nesse poucudo orçamento que a comissão dispunha e, portanto, editoras e autores procuraram apresentar projetos para tirar proveito, para conseguir tirar algum proveito econômico dessa efeméride. mas, se existiu espaço para negociação e apresentação de ofertas, também houve silêncios e lacunas evidentemente muito significativas. Isso é o Silvio Luiz Lofego que chama a atenção que, em todas as peças publicitárias, na iconografia manipulada ou ainda nas propostas de exposições, há um complexo recalque da presença de afrodescendentes na construção histórica e simbólica da paulistanidade. Bem, nós podemos lembrar de alguns trabalhos aliados da sociologia que, a princípio, falam, então, da importância do elemento indígena na construção histórica da província de São Paulo, de como é que o escravismo vai ser fundamental às relações escravistas de produção na construção da economia cafeeira, da presença de estrangeiros e o fato de que em 1900 você ouvia mais falar italiano na cidade do que o próprio português, etc. Mas o fato é que esse elemento, sobretudo aquele ligado às tradições afro-brasileiras, foram silenciados. Inclusive, o monumento à mão preta disposto no Largo do País Sanguí em São Paulo foi objeto de grandes, de alguns debates e de censura explícita. Embora esse aspecto não tenha sido objeto de debates ou menções por parte dos membros do setor de História e Literatura, diretamente envolvidos na concepção e materialização da Biblioteca do Quatro Centernários, o silêncio tácito foi quebrado por Abdias do Nascimento, que reivindicava a construção de um pavilhão de arte negra. Então, dentro daqueles muitos cenários criados para as comemorações, o Abdias teve um papel muito importante de reivindicar, de postular e conferir uma dignidade à tradição afro-brasileira e, portanto, de solicitar a construção desse pavilhão. De acordo com o dramaturgo e ativista, a instalação do pavilhão previa um palco para representações de cultos e danças e também um museu histórico e etnográfico indicado, cito o artigo do Abdias, uma aula viva e dinâmica da democracia racial, fim de citação. Entretanto, a força da proposta é rebaixada ou ao menos docilizada quando ele apontava que, cito mais uma vez, o Abdias, independente da necessidade histórica de recordar e enaltecer e valorizar o esforço e a participação do negro na construção de São Paulo e do Brasil, o pavilhão de arte negra significará elemento de atração pela originalidade e ineditismo sem precedentes. Os brasileiros de cor não querem perder esta oportunidade única de reafirmar sua total e definitiva integração na nacionalidade, valendo esta primeira mostra como a mais decisiva da demonstração do espírito de harmonia de raças e cores que presidiu a formação brasileira. Portanto, nem mesmo a menção à democracia racial ou ao espírito de harmonia das raças e cores parece ter sido assimilada pelos organizadores que sequer ofereceram algum contratamento para a reivindicação postulada por Abdias do Nascimento. Bom, trata-se, portanto, depois de entender o mercado livreiro e as disputas e as alternativas editoriais para as comemorações, de entender o processo de gestão, criação dessa autarquia, dos debates, dos projetos, trata-se, obviamente, de entender como é que se organizou essa biblioteca e quais eram os títulos que foram selecionados no processo de seleção desses títulos para compor a biblioteca. No entanto, nós podemos perceber aí caminhos, para lembrar do Borges, alguns caminhos que se bifurcam. Nem todos os títulos selecionados tiveram a mesma tramitação, como eu vou procurar apresentar aqui para vocês. Antes de apresentar o percurso constitutivo desta coleção, é importante revelar o conjunto de títulos reunidos sobre a designação de biblioteca do quarto centenário. Para tanto, me parece inadiável reunir alguns dados que figuram na capa e página de rosto desses objetos e que foram denominados por Lucien Ferro e Henri Jean Martin de registro civil do livro. Conforme os dois pesquisadores argumentaram, esse dispositivo gráfico presente no livro moderno reúne uma série de informações nome do autor, título da obra, local da edição, nome do editor e data de publicação, que passaram a conferir uma identidade para este artefato. No caso, como importante chamar a atenção, o colofon dessa coleção usa a famosa espiral do Miermeier para produzir uma identidade visual e material para a coleção, além de um conjunto também padronizado de capas bastante despojado, relativamente visual naquele momento. Bem, afinal de contas, quais são os livros que compõem essa biblioteca do quarto centenário? Então, nós temos do Luiz Correia de Mello, o dicionário de autores paulistas, do Francisco de Assis Carvalho Franco, o dicionário de bandeirantes e sertanistas do Brasil do século XVI ao século XVIII, do Afonso de Toné como organizador, São Paulo em quatro séculos, do José de Anchieta, Poesias, também do Anchieta, O Alto na Festa de São Lourenço, do Serafim Leite, as cartas, a organização dele, as cartas dos primeiros jesuítas do Brasil, o Sérgio Millet organiza um livro chamado São Paulo Antigo, Plantas da Cidade, o Herbert Baldus, a bibliografia crítica da etnografia brasileira, o Richard Morse, da Comunidade Ametrópole, a biografia de São Paulo, o João Cabral de Mello Neto com O Rio, ou Relação da Viagem que fez o Capiberíbe de sua nascente à cidade do Recife, e o Gastão Bittencourt, de Holanda, o romance Os Escorpiões. E agora eu passo a explicar para vocês as trajetórias e os caminhos que permitiram a incorporação desses títulos na biblioteca. Importa sublinhar que o emprego do termo biblioteca para designar uma coleção de livros reforçava alguns procedimentos organizacionais. Então, lembrem-se que lá no começo quando eu falava da editora Martins, quando eu falava da melhoramentos, etc., eu ressaltei no final que a biblioteca do quarto centenário construiu um caminho muito peculiar, em grande medida, porque é chancelado por essa autarquia, mas os procedimentos e os critérios de escolha também têm aí uma peculiaridade, e é isso que importa ressaltar. De acordo com a Isabel Oliveira, o termo designa, o termo coleção, biblioteca, designa uma realidade editorial que não se limita à ideia de uma compilação de vários autores, mas de uma intervenção deliberada que resulta, cito, na serialização de obras reagrupadas para um determinado leitor, um conjunto adequado escolhido da totalidade dos livros disponíveis. Concebida, portanto, como um ato editorial, a biblioteca pressupõe uma destinação onde a sua utilidade e adequação figuram como um horizonte inexorável. A seleção das obras que vieram conformar a biblioteca do quarto centenário denota o emprego dos dispositivos mencionados por Oliveira Rô. Dentre eles, podem ser destacados a exclusão de algumas propostas, a negociação e persuasão de membros da comissão no sentido de promover um consenso sobre a indicação de autores e obras a serem incorporadas, no poder e chancela do diretor de serviços de comemorações culturais e, finalmente, na adoção de concursos públicos designado pelo nome genérico de Prêmio Anchieta que previa a atribuição de honrarias e remuneração aos melhores colocados na produção de determinados gêneros textuais, Romano, nesse caso, Romance, Poesia, Conto e Missário. Depois de definidos os potenciais colaboradores da coleção, coube a Roberto de Paiva Neiva que ocupava o posto de diretor de serviços de comemorações culturais e flagrar o contato e convite padrão nos seguintes termos. Então, essa correspondência foi enviada a todos os autores que foram convidados a fazer parte dessa coleção. Solicito o comparecimento de vossa senhoria a esta autarquia em hora e data que convém à vossa senhoria a fim de tratar de assunto relacionado com a programação cultural para o quarto centenário da cidade de São Paulo. Portanto, foi por iniciativa pessoal do diretor que os títulos Dicionário de Bandeirantes e Sertanistas do Brasil, preparado por Francisco de Assis Carvalho, e Dicionário de Autores Paulistas, por Luiz Correia de Mello, foram incorporados à biblioteca. Entre as duas obras, verifica-se uma homologia que repousa em última instância na sua própria natureza. Isso significa que o modo como eles foram formados repercutia no seu conteúdo. Ambos são frutos da acumulação de informações delimitadas previamente e dispostas em ordem alfabético. É isso que caracteriza um dicionário. Suas abonações traduzem a intervenção daquele que é investido da função autor, que também é responsável pela seleção e condensação dos dados alicologidos. O produto final, bem ou mal realizado, cito, representa uma ilusão de totalidade, de uma ordem das coisas imóvel e harmoniosa. Portanto, acrescente-se ainda que, embora os dois dicionários adotassem procedimentos e enquadramentos já empregados por outros lexicógrafos, desde o Sacramento Blake a um contemporâneo como Câmara Cascudo, a sua temática era considerada inédita e adequada ao perfil da coleção. Como nós vamos ver, um, atestava a existência de uma literatura paulista e, portanto, a literatura seja considerada como expressão cultural dessa paulistanidade, era uma questão fundamental, e, por outro lado, o dicionário dos bandeiristas e sertanistas atendia aquela velha reivindicação de traçar uma genealogia desses grandes feitos de heróis, fundadores, não só da estirpe dos paulistas quatrocentões, mas, em última instância, da própria brasilidade. No prefácio autoral do dicionário de bandeirantes e sertanistas do Brasil, Carvalho Franco explicita alguns procedimentos que teve de lançar mão para obter tal resultado. Tais decisões, ainda que amparadas por um argumento totalizante e empírico, não escondiam uma destinação ou princípio teleológico, forjaram uma ancestralidade calcada na exaltação daqueles homens cuja ação passou a ser o argumento estruturante do discurso bandeirista, destacando-os como formadores do território e portadores da aura patriótica paulística. Eu não vou ler a citação, mas faz parte então de um texto enfim, daquilo que Genet chamam de paratexto, um texto que é acrescido ao texto fundamental e que pode ser um prefácio, uma nota introdutória, etc. Enfim, é um texto que procura agregar significado ou valorizar, sublinhar o texto fundamental. por sua vez o Luiz Corrêa de Mello relatava na advertência de seu dicionário por tempo mais um outro paratexto o esforço de produzir mais de 50 mil fichas circulares reclamando informações biobiográficas, contudo o apelo por informações via telefone ou assentado em correspondências raramente foi acatado conforme ele registrou. Também não vou ler, mas essa referência o apelo via telefone e a lista de gastos com equipamentos pela Comissão do Quarto Centenário mostra um cruzamento muito interessante de máquinas de escrever, de aparelhos de telex, de máquinas de estomar, de fazer contas, enfim, toda uma série de equipamentos ligados à escrituração contábil e textual e que são fundamentais para a produção desse material que vai produzir não apenas os artefatos que vão ser portadores dessa mensagem sobre o Quarto Centenário, como também os materiais publicitários. Essa relação com a tecnologia é bastante interessante. Apesar dos contratempos e de conhecer a necessidade de fazer uma rebusca minuciosa no fichário da Biblioteca Pública Municipal, o Luiz Corrêa de Mello conferia uma destinação muito clara à obra que vinha pacientemente coletando e organizando. E, portanto, isso torna também essas obras distintivas. Elas já vinham se desenvolvendo. Em parte, como nós vamos ver, elas são reformatadas para atender o convite do diretor. E, portanto, se inscreve dentro daquele paradigma que a Isabela Oliveira chama, então, de coleção. Obras que já tinham uma primeira versão, que já tinham sido publicadas e que são reorganizadas em função, nesse caso, da efeméride. De acordo com o texto introdutório, então, o nosso autor afirmava se tratar de um trabalho de natureza paulística, o que implicou em uma clausura de fronteiras interturbada por qualquer recuo histórico geográfico, como também no descarte dos paulistas de radicação. O argumento do Luiz Corrêa de Mello faz lembrar muito os debates travados no século XIX pelos organizadores de antologias como o Parnaso brasileiro do Pereira da Silva ou o Florilégio da poesia brasileira do Francisco Adolfo de Van Hagen, quais são os critérios para dizer que um poeta é brasileiro? É a sua prosódia, a sua maneira de escrever ou é o fato de ter nascido no Brasil o que levava a descartar uma série de autores escultuados como autores da literatura brasileira. Então, no caso aqui, como a gente pode perceber, o critério usado pelo Luiz Corrêa de Mello é um critério, vamos dizer, que se filia à tradição do juízo de sangue. Só é paulista quem nasce em São Paulo, quem é filho de paulista. Os paulistas de radicação, aqueles que adotaram a cidade de São Paulo, logo estão excluídos. Portanto, em ambos os dicionários, verificou-se uma estratégia simbólica de enaltecimento daqueles homens identificados pelos feitos, armas e letras, com a construção de uma representação das virtudes e heroísmo dos paulistas na delimitação das fronteiras da nação. Correspondia também na invenção de um cânone literário que atestava simultaneamente a existência de uma literatura local que poderia ser alçada à expressão da brasilidade. Além dos dois dicionários finalizados após o convite dirigido pelo diretor do Serviço de Conumerações Culturais, outras sete obras que integraram a Biblioteca do Quarto Centenário foram indicadas e aprovadas pelos membros do setor de literatura e história. Então, vejam bem, esses dois dicionários foram iniciativas do diretor. Sete outras obras foram objeto das negociações entre aqueles nove membros da comissão do setor de literatura e história. Vamos dar uma olhada, ainda que breve, nessas obras e entender o que elas dizem, quais são as mensagens e de que maneira isso contribuiu para que elas fossem fechadas dentro dessa coleção ou biblioteca do Quarto Centenário. A obra em dois volumes São Paulo em Quatro Séculos ficou sob a responsabilidade de Afonso de Toné, Tito Lívio Ferreira, José Pedro Leite Cordeiro, Américo-Brasiliense Antônio de Moura, todos eles membros da direção do Instituto Histórico Geográfico de São Paulo e Haroldo de Azevedo, professor de Geografia da Universidade de São Paulo. Tratava-se de uma miscelânea de 23 ensaios de calibre variado, reunindo sócios que estavam identificados com os fazeres do antiquariado e da escola metódica. Daí o privilegiamento da geografia descritiva, da genealogia, da numismática, da história política e administrativa. Entretanto, alguns dos ensaios foram preparados por docentes e pesquisadores da Universidade de São Paulo e do Museu Paulista, indicando ainda, que tenuamente a inserção de novos domínios e procedimentos em grande medida, fruto das conexões com os intelectuais da missão francesa, que foram recrutados para participar da fundação da Universidade de São Paulo em 1934 e dos investigadores estrangeiros que atuavam na escola de sociologia e política. Tal conexão poderia ser buscada na abordagem da arqueologia, da etnografia, da história econômica e social, presente em um número reduzido de ensaios reunidos neste livro. O proêmio, vejam bem que nome bonito, que expressão bonita, proêmio, assinado por Ernesto de Souza Campos, presidente do Instituto Histórico Geográfico do Triângulo 51 e 53, é bastante enfático em produzir uma analogia entre a trajetória da associação e o desenvolvimento da cidade de São Paulo. Se, por um lado, a efeméride marcava o percurso do modesto casinhouro de Palha, erigido pelas mãos abençoadas dos jesuítas e dos índios de Piratininga, caminhou nestes quatro séculos vitoriosamente pela estrada real da civilização, atingindo o progresso vertiginoso jamais alcançado por qualquer cidade do novo e do velho mundo dentro do mesmo período de tempo. Por outro lado, se inauguravam as instalações da nova sede da associação, que deixavam a canhada e modesto ambiente de dois pavimentos para ocupar, cito, um monobloco de onze andares atingindo a máxima dimensão vertical permitida em lei para as edificações na rua Benjamin Constant. Portanto, dotado de um formidável repositório de informações, a nova biblioteca era apresentada como portadora de duas virtudes, a saber, a conservação da ciência feita ou disciplina tradere e abertura de novos horizontes de estudo e pesquisa, disciplina creare. A eficácia do símil empregado por Souza Campos favorecia o arremate da apresentação com o emprego do verso da Ode 3 de Horácio, erigia um monumento mais perene que o bronze. Então, o livro não só é uma elegia à história de São Paulo, mas é, sobretudo, um elogio aos feitos dos associados do Instituto Histórico Geográfico de São Paulo e o seu esforço por conferir uma dignidade aos paulistas e à instituição. Bom, os volumes relativos às poesias e ao alto na festa de São Lourenço, ambos do jesuíta José de Anchieta foram preparados para o Guilherme de Almeida, que também mudou da sua tradução. A inserção das duas obras da Biblioteca do Quarto Centenário traduz aquela operação já mencionada por Isabela Oliveira Rô. Trata-se de um ato editorial que se caracteriza pela seleção de um título dentro de um elenco de obras disponíveis, a qual se rearticula ao projeto em linhas de força da coleção. Não parece descartável lembrar que uma das obras havia sido publicada em 1948 como parte do Boletim do Museu Paulista. A iniciativa foi saudada por Sérgio Buarque de Holanda, que escreveu uma resenha muito significativa no sentido de mostrar a importância e as conexões entre o corpo textual, a função patrimonial do Museu Paulista e os estudos brasileiros, registrando, cito Sérgio Buarque de Holanda, a resenha dele, a publicação integral do alto de São Lourenço atribuído à Anchieta com boas ou más razões, mas, segundo o quadro Serafim Leite, será o ponto de partida para a divulgação sistemática da poesia e do teatro da Anchieta Anos a ser empreendida pelo Museu Paulista de acordo com os textos que ainda se conservam em grande parte inéditos nos arquivos da Companhia de Jesus em Roma. Suponho que ela fornecerá elementos para um exame mais acurado e mesmo uma revisão em certos pontos do capítulo da história da literatura e das ideias no Brasil e repercutirá entre outros aspectos os estudos brasileiros. Por sua vez, o paratexto editorial preparado por Guilherme de Almeida indicava algumas das operações assumidas por ele como parte dos atributos de organizador dos volumes, explicitando as intervenções necessárias para adequar a nova edição do Alto de São Lourenço à forma da Biblioteca do Quarto Centenário. De maneira didática, o organizador informava ao leitor que a peça de teatro era um instrumento missionário e catequético trilingue, contendo 1.493 versos, dos quais mais ou menos 70% em tupi, 26% em castelhano e 4% em português. Mencionava também que o texto traduzido de tupi e publicado no boletim pela doutora Maria de Lourdes de Paula Martins, responsável pela sessão de documentação linguística do Museu Paulista, fora feito em prosa ao pé da letra. Já a proposta concebida por ele era de promover uma transcrição literária rigorosamente rimada que tornasse a peça representável naquele momento, de acordo com as técnicas teatrais vigentes. Guilherme de Almeida informava que na parte escrita na língua brasílica, Anchieta empregar a composição em redondilha maior, em quintilhas de duas rimas na ordem AB, BA, B. E sua preocupação foi a de preservar a fórmula. Fáceis para as desinências paupérrimas do tupi, difíceis para a do português. Acrescentava ainda que não havia alterado uma linha sequer do pequeno texto em português. Na tradução do castelhano procurei respeitar o gosto da bravata, do idioma da época e no que é tradução do tupi tive presente de dar à minha linguagem um muito ligeiro tom arcaizante para que de todo não distoasse no conjunto de valores. portanto é interessante perceber quais foram os graus de intervenção do Guilherme de Almeida lembrando aquela ideia do tradutor traidor. Não se trata de apresentar a obra tal qual ela fora publicada anteriormente mas de uma obra que visava atingir um público maior não apenas os especialistas leitores de boletins do Museu Paulista. O texto da apresentação também é importante porque revelava a disposição dos organizadores da celebração do quarto centenário em apresentar uma montagem do alto para os contemporâneos. Por essa razão Guilherme de Almeida também faz considerações sobre os lugares mais adequados da cidade para a performance teatral avaliando que diante da espetaculosidade do evento seria possível optar pela representação ao ar livre ou em ambiente fechado. Para o primeiro caso ele destacava as seguintes locações o pátio do colégio berço da cidade o largo fronteiriço à igreja e convento do Imbu onde foi a fazenda de Fernão Dias Paz e uma das nossas únicas peças tombadas pelo ISFAM obra do Mário de Andrade como podemos lembrar e o parvi da igreja de São Paulo nossa máxima inauguração em 54 lembremos a catedral da Sé o neogótico é inaugurada também no contexto das comemorações do quarto centenário particularmente ele afirmava preferir o ginásio do estádio municipal do Pacaembu ao teatro municipal uma vez que não vai se representar um alto de Anchieta vai se mostrar e ensinar como é que se representava um alto de Anchieta portanto a publicação dos poemas e da peça do teatro cumpriu uma função simultaneamente documental referencial e exaltativa pois reiterava a indissociabilidade entre a ação missionária e catequética do jesuíta com a marcha da civilização identificada com a ação dos paulistas ademais o emprego dos protocolos empregados por Guilherme de Almeida indicava o esforço de atualização de atualizar a tradição conferindo-me uma forma nova as cartas dos primeiros jesuítas do Brasil preparada pelo padre Serafim Leite é a mais extensa das obras publicadas na biblioteca do quarto centenário ao longo dos seus três volumes se organizou um vigoroso corpus documental que ampliava e renovava as articulações históricas entre a ação dos membros desta ordem religiosa com a formação histórica brasileira em geral e com a fundação da cidade de São Paulo em particular o paratexto editorial Razão deste livro oferece indicações pontuais para a reconstrução da trama que possibilitou a sua emergência Serafim Leite explicava que após concluir a edição das novas cartas jesuíticas de Nóbrega Vieira em 1940 e a história da Companhia de Jesus no Brasil em 1950 foi incumbida pelo padre-geral da ordem a iniciar a Monumenta Brasília série relativa à ação da ordem jesuítica no Brasil que deveria integrar um projeto mais ambicioso totalizante denominado Monumenta Histórica Societatis Jesu lembremos então como já desde o século XIX há uma preocupação por parte dos historiadores ligados ao establishment no caso ao Estado Nacional em recompor esse conjunto de documentos que atestam a existência desse Estado talvez lembremos aí da Monumenta Histórica à Germânia como uma dessas grandes peças documentais de recomposição de um corpus documental que tinha por fim então produzia essa elegia da nação testar que a nação existia essa série Monumenta Brasília então dizia a respeitação da ordem jesuítica no Brasil que deveria integrar um projeto mais ambicioso totalizante denominada Monumenta Histórica Societatis com base na documentação alocada em Roma em meio a essas atividades ele relatou ter recebido correspondência do diretor do Museu Paulista Sérgio Buarque de Holanda datada de 20 de março de 50 em que este relatava a criação da autarquia incumbida de preparar a celebração revelando também ser o responsável pela indicação de obras comemorativas na condição de membro de uma das comissões usando desta prerrogativa e do posto que ocupava no museu Sérgio Buarque recomendou cito como é de justiça o seu amigo padre Serafim Leite para dirigir a publicação das cartas jesuíticas a ação de Sérgio Buarque não consistiu apenas na recomendação do amigo pesquisador chancelado pela igreja mas revelava uma clareza no que dizia a respeito aos critérios normativos para fazer daquele corpus documental mais um monumento dedicado a elegia histórica da cidade de acordo com o sacerdote entre os pressupostos que deveriam constar na encomenda figurava a necessidade de organizar cronologicamente a correspondência acrescida ainda de traduções e anotações quer dizer era fundamental tal qual lá no texto do Anchieta atualizar essa linguagem mas no caso aqui das cartas era necessário então dispô-las de maneira cronológica produziam um aparato crítico as notas e sobretudo traduzi-las posto que em latim elas não seriam acessíveis a maioria dos potenciais leitores o prefácio também explicita outro tipo de ajustamento que reenquadrava o trabalho realizado por ser afim leite por ocasião da preparação da monumenta histórica societatis leite essas diretrizes foram arbitradas por Francisco Matarazzo Sobrinho e por Guilherme de Almeida que ocupavam em momentos distintos a presidência da autarquia e consistia no emprego de soluções formais que permitiam adequar o trabalho original as soluções paulistas de acordo com o relato de Serafim Leite Alvi trouxe que os volumes mantendo as normas científicas da monumenta histórica societatis IESO poderiam ser os mesmos desta coleção com as condições em todo caso condições paulistas aceitas pela coleção pela direção da monumenta de os volumes para a comissão levarem as capas próprias da mesma comissão e de pelo menos a introdução geral e os índices não serem em latim mas em português redação direta ou tradução fazendo-se também acompanhar os documentos latinos da respectiva tradução portuguesa por sua vez São Paulo Antigo Plantas da Cidade organizadas por Sérgio Muguê reunia em um livro de formato grande que se distinguia do padrão gráfico e estético estabelecido para a biblioteca o conjunto de 11 plantas da cidade que abarcavam o período de 1810 a 1930 conforme anotou Eudes Campos as 11 plantas estão então reproduzidas eram todas pertencentes ao Museu Paulista importante fato omitido em 1954 deste repertório cartográfico reunido em livro três eram reproduções de plantas originais a planta da cidade de São Paulo de 1810 o mapa imperial da cidade de 55 e a planta da cidade de 68 duas reproduções de cópias impressas uma de 90 e outra de 97 e seis cópias executadas por desenhistas da primeira parte do século XX a partir de documentos gráficos originais ou de cópias mais antigas ou ainda de exemplares impressos o exercício de manipular as páginas e mirar as representações cartográficas incitava a percepção das metamorfoses experimentadas no território os mapas tem um inequívoco caráter documental e quando reunidos e organizados temporalmente isto é no intervalo 1810 1897 favoreciam a percepção do fenômeno demográfico econômico e social contudo a partir do presente que se enunciam as formas de apropriação cartográfica do passado a ausência de pranchas que explicitassem a ascensão da metrópole no século XX foi substituída por uma narrativa invada de referências ao progresso material e cultural da urbe se a primeira representação do núcleo urbano cito com seus primeiros e frágeis tentáculos engendrava a imagem de uma cidade escura triste quase uma aldeia Milien encerrava a apresentação com um tom nitidamente apologético e solidário à plataforma política e cultural que lhe permitiu ocupar postos e cargos diretivos nos equipamentos culturais da cidade é o que se constata no longo excerto mas de intensa força autopromocional lembremos que o Sérgio Milet era o diretor da biblioteca municipal de São Paulo instalada já em 1942 na rua da Consolação no prédio projetado por um arquiteto francês que agora não foge do nome dois milhões e meio de habitantes essa situação me parece ser importante ao festejar o quarto centenário São Paulo emparelha com a capital do país sua milagrosa curva ascensional de que com tanta razão se orgulha distancia-se demasiado das curvas de desenvolvimento das soluções administrativas nem puderam segui-las reformulações urbanísticas nem acompanharam serviços públicos mas sua adolescência turbulenta não se arrefecia no futuro há mil e um obstáculos a se vencerem não serão porém empecilhos que não se afastem com o trabalho que na cidade poder-se imaginar diante desse rápido panorama que São Paulo tenha vindo a ser o que é à custa do sacrifício do seu possível encanto primitivo uma cidade assim atenta a sua pujança material terá perdido toda e qualquer poesia triturado com suas máquinas de demolição e o peso de todo o cimento armado toda a curiosidade intelectual de seus filhos tal não se deu paralelamente às fábricas e aos arranha-céus fortificaram as iniciativas culturais teatros museus bibliotecas auditórios universidades trouxeram à sua ativa população o imprescindível alimento do espírito a gente forte que criou São Paulo sabia que seu programa não se sustentaria sem a correspondente grandeza cultural quanto à paisagem se a urgência da expansão acabou com a araucária e o bucolismo de seus bosques pitoresco da topografia acidentada encheu-se de ângulos inesperados dos quais o espetáculo de sua força e a impotência de suas ousadias podem ser contemplados Mário de Andrade já se extasiava entre os arranha-céus batendo asas azuis dentro da tarde em Pauliceia desvairada a obra de Edert Balbus bibliografia crítica da etnografia brasileira também guarda afinidades com a estratégia editorial empregada no processo de formatação de outros volumes da biblioteca o trabalho do professor da Escola Livre de Sociologia e Política é na verdade uma ampliação do ensaio e levantamento preparado para o Manual Bibliográfico de Estudos Brasileiros dirigido por Rubem Borba de Moraes concluído em 1943 e publicado em 1949 conforme ele mesmo explicou na introdução naquela versão incluída no manual ele havia arrolado 255 referências que estiveram limitadas à pesquisa nas bibliotecas de São Paulo a sabendo do Dr. João Fernando de Almeida Prata do Museu Paulista da Biblioteca Municipal e da minha própria por sua vez o volume da bibliografia foi significativamente ampliado tendo incorporado um amplo conjunto de materiais compulsados do Rio de Janeiro na Biblioteca Nacional e Biblioteca do Museu Nacional além daqueles outros levantados em duas viagens internacionais pelos Estados Unidos em 1949 e um grande tour de force pelas bibliotecas nacionais acadêmicas e instituições museológicas europeias em 1952 obviamente então a bibliografia é um corpus muito mais extenso do que aquele capítulo original o seu lugar na Biblioteca do Quarto Centenário indicava a legitimação de um novo campo de investigações do qual ele foi partícipe importante mas também respaldava o lugar institucional e as orientações da Escola de Sociologia e Política na intervenção na invenção de uma ciência social que adotava parâmetros intelectuais e metodológicos tributários da Escola de Chicago distintos daqueles adotados pela missão francesa responsável pela criação desses mesmos estudos na UST a Fernanda Areias tem um trabalho bastante importante se dedicou bastante a essa construção da sociologia e o confronto desses paradigmas da sociologia americana da Escola de Chicago e da sociologia francesa trazida pelos mestres que vieram criar a Faculdade de Ciências e Doutros da UST de acordo com Baldus um livro cito ele o livro trata das notícias dadas pelos brancos acerca dos índios do Brasil também das interpretações que tais notícias sofreram entre aqueles então de uma maneira muito concisa é isso que segundo Baldus caracterizaria a etnologia partindo do texto fundacional de Peruvai de Caminha escrevão da frota portuguesa Baldus desenvolveu um argumento histórico acerca da invenção da etnologia brasileira marcada no primeiro momento pelas crônicas de viajantes e sacerdotes e posteriormente pela ascensão no século XIX de um paradigma científico que legitimava a existência da disciplina e do etnólogo enquanto um cientista especializado ainda que marcado por uma série de determinismos que posteriormente vão ser refutados no século XIX o conteúdo linguístico o emprego no estudo pois não? acho que você tem que abreviar um pouco porque senão não vai ter tempo para o debate ah, tá não, mas então, tá tá certo então, de qualquer maneira munido então dessas novas orientações culturalismo atenção à linguística o estudo intensivo permitiu então o Baldus a pensar na fundação de uma nova prática discursiva articulada a existência de um lugar social que é a Escola Livre de Sociologia e Política da Universidade de São Paulo e de publicações periódicas especializadas que faziam no Crer na consolidação dessa disciplina lembremos lembremos então que um dos alunos da Escola de Sociologia e Política aluno do Baldus e depois vai para a Universidade de São Paulo é o Florestan Fernandes os primeiros trabalhos do Florestan Fernandes foram exatamente sobre folclore e marcado então e a primeira resenha que o livro do Baldus recebe já adiantando também da Lava do Florestan Fernandes fechando a apresentação dessas obras indicadas pelo setor a gente tem o trabalho do Richard Morse e o trabalho do Richard Morse conforme correspondência dirigida ao escritor pelo diretor da geral do setor de comemorações Waldemar Rodrigues Alves a obra teria a indicação da obra teria partido do Sérgio Buarque de Holanda e do Lorival Gomes Machado e aí o convite não só traz essa informação como já explicita a tiragem da obra dois mil exemplares quais são os direitos do autor e o desejo de distribuir boa parte dessas obras para as bibliotecas públicas então dá uma destinação política e cultural para essa biblioteca a negociação trazida informada pela resposta do Morse nos faz pensar também nesses efeitos da recomposição que a biblioteca exerce sobre obras já publicadas originariamente o trabalho do Morse foi um doutorado defendido em Princeton e ele informa então aos membros da comissão que a obra vem sendo publicada em capítulos na revista do arquivo municipal e pela revista de sociologia uma revista especializada da escola livre de sociologia e política mas que ele ficaria muito grato e aceita fazer parte dessa empreitada a menção do Sérgio Buarque de Holanda não parece ser furtuta mais uma vez pelo lugar que ele ocupa na constelação dos intelectuais paulistas mas dada a sua grande afinidade que a biografia da cidade de São Paulo tem com as obras que o Sérgio Buarque está escrevendo naquele momento particularmente Monções e Caminhos e Fronteiras então o diálogo lembremos que para fazer a pesquisa o Morse passou nos anos 40 teve uma longa presença na sociedade brasileira e particularmente em São Paulo e fez contato com uma série de intelectuais e de figuras importantes que ocupavam postos nos equipamentos culturais de São Paulo e do Rio de Janeiro e aí é que se estabeleceu essa relação com o Sérgio Buarque e percepções de potencialidades de diálogos que é uma ideia da concepção da cidade como uma entidade cultural finalmente para atender a solicitação a Mônica duas obras resultaram do prêmio Anchieta então esse prêmio estava previsto também já nos primeiros diálogos entre os membros do setor de história e literatura e conferiam então uma premiação até então inédita na história dos prêmios literários do Brasil particularmente aqueles encabeçados pela Academia Brasileira de Letras Instituto Histórico Teográfico Brasileiro etc com uma voltada quantia de 100 mil moedas 100 mil cruzeiros para o vencedor de cada uma das categorias previstas no caso romance poesia ensaio e teatro eu acabei enfim rapidamente procurei mostrar como é que foram os trâmites para para a divulgação desse concurso as exigências estabelecidas para manter o anonimato daqueles inscritos a curiosa cláusula que impedia a participação de estrangeiros o que ao meu ver afronta a ideia do cosmopolitismo paulistano como é que uma cidade que acolheu tantos imigrantes uma cidade que quando erigiu os monumentos relativos ao centenário da independência teve a participação a presença de artistas plásticos estrangeiros ou estrangeiros radicados com as famílias já radicadas no Brasil como é que se estabelece essa cláusula de barreira vetando a inscrição de candidatos estrangeiros curiosamente o presidente da autarquia era um italiano curiosamente um dos membros da do júri do prêmio Anchieta de ensaio era o Roger Bastille qual a razão então para vetar a presença de estrangeiros o que nos faz pensar numa certa xenofobia num certo aspecto nacionalista etc o fato é que das quatro categorias duas não atingiram a qualidade aguardada pelos membros do júri então na categoria conto e na categoria ensaio os membros do júri descartaram a atribuição do prêmio usando uma cláusula que estipulava a não obrigatoriedade de atribuir esse prêmio no que diz respeito a categoria poesia o júri composto pelo Drummond Carlos Drummond de Andrade António Cândido de Mari Souza e Paulo de Almeida foi unânimo indicar o poema que vem para o Abade com o uso do pseudônimo o poema O Rio do João Cabral de Melo Neto e embora não tenha sido unânimo os membros do júri da categoria romance também acabaram atribuindo o prêmio ao romance do Gastão de Holanda o romance Os Escorpiões o que tem essas duas obras de novidade e por que potencialmente o parecer é muito concívio como eu procuro reproduzir mas primeiro o trabalho do Gastão de Holanda usa aquele procedimento presente por exemplo nas obras da Virginia Woolf e posteriormente da Clarice do Spector usam esse recurso do fluxo de consciência usa então a trajetória a história de adolescentes para tematizar a vida local no Recife e os anseios enfim e por outro lado a poesia do João Cabral de Melo Neto traz um descolamento dessa tradição primeira modernista e põe a questão da construção da linguagem poética como um elemento novo como um elemento fundamental para fazer poética para fazer literário esses são os argumentos para entender a composição dessa biblioteca eu acho que devemos mencionar três aspectos que me parecem ser muito importantes para pensar essa questão da herança da memória e da celebração em primeiro lugar quando nós pensamos nessa questão nesse primeiro conceito nessa primeira categoria de herança eu penso que ela é fundamental para entender essa perspectiva da tradição entendemos aí essa questão da herança como um repertório de valores que vão ser respaldados pelo discurso da história para apontar então a necessidade de sublinhar por exemplo a questão a importância dos jesuítas na construção da cidade de São Paulo o fato fatal do colégio jesuítico da ação dos jesuítas é fundamental isso se explicita na escolha das cartas jesuíticas dos poemas e do alto de São Lourenço por outro lado nós vamos ter algumas obras que vão apontar essa face da modernidade que ao lado da identidade material do livro mostram esse desejo de apresentar a cidade de São Paulo como uma cidade cosmopolita uma cidade que incorporou deu um salto por cima desta sombra do passado e que inventa agora uma nova possibilidade de ser lida como gostavam de falar e foi objeto de um outro artigo interessante do Richard Moss como uma Manchester como uma cidade industrial como uma cidade com potencial distintivo e portanto obras como do Baldus a obras como do Moss e as próprias obras da literatura dos concursos que receberam prêmio Anchieta mostravam a inventividade ainda que as obras literárias sejam de autores pernambucanos mas mostravam essa modernidade essa capacidade de estarem sintonizados com um projeto moderno um outro elemento que me parece ser muito importante e que eu procurei enfatizar nessa introdução à biblioteca é a centralidade e a importância do Sérgio Buarco de Holanda se articulando com autores com os membros da autarquia e ainda que não estivesse presente no ano 1954 ele salvo engano está na Itália ministrando cursos dentro daquela política de diplomacia cultural o Sérgio Buarco de Holanda tem um papel muito importante exatamente porque circulou nessas três instituições Museu Paulista Escola de Sociologia e Universidade de São Paulo portanto o Sérgio Buarco me parece ser uma pessoa que atualiza aquele paradigma usado pela Irene Cardoso para traçar a história da Universidade de São Paulo quando ela chama esse cruzamento do grupo do Estado com a aristocracia suposta aristocracia cafeicultora de como é que é de uma poxa vida me foge agora a expressão de comunhão paulista o Sérgio Buarco é capaz de estabelecer diálogos com as instituições digamos ligadas à tradição e ao mesmo tempo ele é protagonista direto dessas instituições ligadas ao o advento desta modernidade científica tecnológica e cultural da cidade de São Paulo então nesse sentido nós podemos dizer que a biblioteca ela convive com uma retórica bandeirante presente nas grandes linhas do discurso sobre a paulistaneidade presentes nas peças publicitárias e nos eventos da comemoração do quarto centenário mas ao mesmo tempo ela introduz um elemento novo ela é vamos dizer a expressão se não dessa daquilo que é o mais avançado mas desse desejo de fazer uma conciliação uma comunhão entre a tradição e a modernidade bem vou parando por aqui Mônica para a gente poder conversar um pouquinho obrigada Nelson desculpa ter falado para acelerar mas a gente sempre tem um bom debate aqui legal 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 quem quiser agora fazer comentários perguntas para o Nelson se manifeste o lindineiro lembrou claro o Jacques Pilon o arquiteto que faz o projeto da biblioteca municipal hoje Mário de Andrade o Jean quer falar vai Jean depois a Raquel você tem que ligar o microfone o micro não eu tenho a oportunidade de ver o Jean Jean do prazer tudo bom como vai prazer prazer desculpa tem um compromisso em 5 minutos para um teste de covid para viajar rapidamente a minha questão gostei muito o seu texto é um texto faraminoso a minha questão é tem uma continuidade ou uma ruptura com o projeto de história nacional do Instituto Histórico e Geográfico que se promove desde a médio do século XIX o projeto paulista introduz uma ruptura uma nova visão da história ou fica na continuidade do projeto nacional responde já Mônica acho que vamos deixar a Raquel fazer a pergunta dela e se responde as duas vai Raquel Oi Nelson boa tarde Olá Raquel tudo bom tudo bem olha só interessante que a minha pergunta coincide um pouco com a pergunta do Jean porque você aborda isso justamente no final da sua fala você vem trazendo uma série de dados que vão construindo a iniciativa da biblioteca como uma espécie de coroamento da construção da paulistanidade essa força da paulistanidade a todo tempo eu me lembrava do texto da Marisaura vicissitudes de imaginário e aí se apresenta o Sérgio Buarque no final da sua fala e a ideia de comunhão paulista o Sérgio Buarque como uma espécie de síntese e a própria as próprias comemorações do quarto centenário como uma síntese de passado esse passado bacharelesco relacionado aos institutos históricos e a força da ideologia da paulistanidade e de futuro a USP a ciência enfim então eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso em que ponto a biblioteca ou as comemorações do quarto centenário como um todo podem ser a síntese dessa tradição e dessa modernidade desse futuro desse progresso legal obrigado agora acho que você responde as duas porque o Jean falou que ele tem que sair já já isso então mais especificamente para a questão colocada pelo Jean eu diria o seguinte que eu penso que o trabalho dessa biblioteca não rompe com o paradigma da história nacional proposta pelos institutos históricos por quê? porque ela afirma ela reitera a superioridade do homem branco a história uma história eurocêntrica mas ao mesmo tempo ao mencionarmos a importância do Sérgio Buarque de Holanda é o Sérgio Buarque que vai de certa maneira começar a desconstruir isso ao mostrar por exemplo o que os portugueses aprenderam com os indígenas caminhos e fronteiras técnicas construtivas formas de alimentação etc monções a especificidade de São Paulo então eu acho que assim rompe no sentido de trazer um novo horizonte metodológico uma nova maneira de se fazer história rompendo com o antiquariado rompendo com a tradição da história metódica e introduzindo procedimentos metodológicos mais sintonizados com um padrão de cientificidade que vai se construindo no final do século XIX mas ao mesmo tempo há uma reposição eu penso que a biblioteca ela é ela é conservadora nesse sentido conservadora de que maneira ela tem uma função elegíaca ela tem essa função da comemoração acaba tendo uma ênfase muito maior na tradição do que na ruptura já aproveitando para responder a Raquel eu penso que há uma importância muito grande por parte desses membros que não aparecem não são autores das obras mas que participam da seleção da indicação de obras mas que não tem vamos dizer a reverberação que tem por exemplo essa retórica bandenista essa ideia da pujança paulistana eu acho que isso fica num segundo no segundo plano né mas eu acho que tem importância de anunciar né então é nesse sentido que eu retomo a ideia da comunhão paulista é uma tentativa então de ao mesmo tempo enunciar que sim temos uma tradição que ela não pode ser descartada mas ao mesmo tempo São Paulo tem uma especificidade né e acho que é nesse sentido também que dá uma certa perspectiva distinta da ideia do Logos Nacional no lugar do Logos Nacional é a exaltação do Logos paulistano talvez nesse sentido é que ficaria a especificidade da coleção e o papel do Sérgio Buarque não sei se atendi mas enfim de todo jeito está registrado aqui para continuar pensando mais perguntas a Fabiana quer vai rapidinho comentário tudo bem tudo bom muito obrigada pela pela exposição tem indiretamente enfim tem a ver com o período que eu estudo dos anos 50 em São Paulo e com a ideia que eu quero desenvolver na minha tese é sobre a formação de um campo editorial universitário a partir da editora de fusão europeia do livro e aí é um comentário se você tiver alguma coisa a mais para contribuir o Sérgio Buarque ele é escolhido como diretor da coleção história geral da civilização brasileira da Edfel e eu também vejo ele bem dentro dessa editora universitária jovens para traduzir e tal e coloca o Fernando Henrique ainda da Corpialma do Brasil o Sérgio Buarque me parece também essa figura um pouco que concilia a tradição e a inovação desse mercado editorial e do meio intelectual paulista que de alguma forma projeta nacionalmente então eu achei muito interessante essa exposição me ajudou a refletir algumas coisas obrigada que maravilha que legal fico contente bom vamos continuar trocando figurinhas de fato essa mesma perspectiva que eu chamei atenção um certo um certo não certo não um respeito um acolhimento da tradição e ao mesmo tempo abertura para a incorporação de novos horizontes é o que torna muito peculiar o papel do Sérgio Buarque enquanto organizador da história geral da civilização brasileira a leitura atenta dos volumes da civilização mostra uma organização bastante convencional a presença de alguns capítulos absolutamente de segunda ordem mas ao mesmo tempo a presença de pesquisadores da universidade e a colocação de temas que embora já tivessem presentes em histórias gerais da civilização do Brasil do Van Hagen as obras feitas nos anos 30 40 um tratamento completamente novo então eu acho que o Sérgio Buarque é essa figura interessantíssima enquanto um mediador que consegue fazer consegue dialogar com os setores com o Toné o Catedrático de História da Civilização Brasileira mas ao mesmo tempo é alguém que está atento àquilo que vem sendo produzido nas universidades estrangeiras e daí o papel dele central nessa diplomacia cultural que vai se estabelecer com criação de cátedras de estudos brasileiros a circulação que ele vai ter pelos Estados Unidos pela França pela Europa de uma maneira geral então é fundamental eu acho que para entender a biblioteca e entender esses experimentos editoriais o Sérgio Buarque de Holanda é uma figura central é isso aí legal pode mais alguém mais alguma pergunta professora Mônica é Marcelo da UFO que está falando você me ouve sim perfeitamente pode ir posso fazer uma pergunta deve eu desculpa eu não posso ligar a câmera que minha câmera está com problema aqui no computador cumprimento os colegas professor Nelson boa tarde olá Marcelo Nelson eu organizei junto com o professor Antônio Celso Ferreira um livro sobre os institutos históricos que saiu ano passado depois até se você puder compartilhar seu e-mail eu posso lhe enviar o livro claro eu falo com você daqui de Uberlândia e falo também como alguém que estudou o Instituto Histórico Geográfico de São Paulo no mestrado e no doutorado aí eu tenho me interessou muito essa sua pesquisa eu vou informar sobre ela pretendo manter contato com você quando você publicar mas a minha pergunta é no seguinte sentido você apresenta uma participação muito interessante de membros do Instituto Histórico Geográfico de São Paulo em todo esse projeto de 54 eu fui colega do Luiz Lofego e vi esse trabalho sendo feito lá em parte na Unesp de Assis e é interessante porque na década de 50 o Instituto Histórico Geográfico de São Paulo ele estava em decadência ideológica podemos dizer assim ele já não era não usufruía do seu referencial simbólico e do seu grande prestígio como ele tinha usufruído na década de 20 ou na década de 30 dono Celso Ferreira lá na hipopéia bandeirante mostra isso muito bem e a minha pergunta para você é o seguinte você já pensou que talvez os sócios do Instituto Histórico Geográfico de São Paulo poderiam também se apropriar de 54 como uma forma até de de voltar ao cenário político paulista e nacional essa na verdade não é bem uma pergunta é mais um um comentário com você muito obrigado Nelson obrigado professora legal Marcelo bom bom te ouvir agradeço a tua presença eu acho que veja só que coisa paradoxal né em que pese a vamos dizer já não ter a importância que o Instituto bozou como você lembrou até os anos 20 os experimentos editoriais naquele momento sobretudo aqueles capitaneados por grandes editoras como Melhoramentos como Martins levam em consideração esse tipo de produção porque de certa forma ela ela traz água para o monjolo da tradição né e isso me parece ser uma questão fundamental diante de uma cidade ou de um fenômeno né que esse autor John Gillis chama de multifrênico né de uma disputa identitária estimulada por diferentes múltiplas referências o Instituto Histórico Geográfico de São Paulo tem um cabedal de referências simbólicas que tem uma estabilidade muito grande e daí a permanência desses elementos em 54 né daí toda a iconografia resgatar o papel do bandeirante a subjugação dos índios a construção da metrópole a partir então da escola dos jesuítas então vamos dizer me parece ser fundamental para a construção dessa 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 narrativa é imprescindível se servir da da produção do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro agora é curioso perceber por exemplo quando a gente vê a presença de um Oswald de Andrade de um Guilherme de Almeida que tiveram identificados com a semana de arte moderna com o modernismo que nesse momento o modernismo do Oswald do Mário está em baixa né é o Guilherme de Almeida e as tendências mais autoritárias e nacionalistas xenófobas do modernismo que triunfam por exemplo nos livros didáticos o cânone escolar os autores do modernismo presentes nos livros didáticos são exatamente esses Guilherme de Almeida Cassiano Ricardo etc então é curioso perceber que nesse momento em que você enfim se vale de uma efeméride para falar da da grande cidade aquilo que foi a expressão mais bem acabada ou triunfante da construção simbólica o modernismo está em baixa né pelo menos o modernismo do Oswald e do Mário e por outro lado os argumentos construídos numa instituição tradicional como Instituto Histórico Geográfico caem como uma luva né se adequam perfeitamente para a exaltação dos paulistas e do lugar dos paulistas nessa memória nacional então enfim esse é o comentário que eu queria fazer obrigado muito obrigado mais perguntas ou comentários pode fazer vai Juliana ótimo professora eu gostaria de entender melhor o que o senhor gostaria de dizer com relação a o Lobos de São Paulo eu fiquei me perguntando o que significaria exatamente o Lobos e na verdade Lobos isso desculpa e a segunda pergunta na verdade uma curiosidade eu estudo Gil da Gimela e Souza e Roger Bastidi então eu gostaria de saber se o senhor poderia comentar um pouquinho mais sobre a atuação do Roger Bastidi e também do António Cândido talvez se você tiver alguma informação adicional e também agradecer pela fala muito interessante sua apresentação obrigado Oi Juliana muito obrigado super super legal a sua questão olha puxa vida bem que eu gostaria de ter mais elementos para falar da dona Gilda e falar do Roger Bastidi mas a informação que eu tenho foi aquela que o senhor António Cândido uma vez me falou quando me recebeu uma tarde de prosa quando ele me falou que não dispunha de documentos que foi 54 foi um ano bastante atribulado porque o Roger Bastidi retornava porque ele tinha que entregar a tese e foi o ano também da morte do Oswaldo Andrade o Oswaldo Andrade morre em 54 com o padre dele e o congresso de escritores e que parece que quem teve uma circulação mais intensa nesses eventos foi exatamente a dona Gilda o António Cândido estava recolhido pois é estava recolhido terminando a tese escrevendo a tese e não tinha condições inclusive ele acabou falando isso com um tom bastante pesaroso que ele não foi ao enterro do Oswaldo Andrade então não tem lamentavelmente não tem mais elementos não sei se quando o arquivo do que o senhor não está no Cândido da dona Gilda forem tratados foram doados lá para o IEB talvez a gente possa encontrar alguns elementos mas eu assim de bate-pronto não tenho agora sobre essa questão do logos nacional eu acho que na verdade é só um argumento no sentido de oferecer enfim se apropriar dessa categoria que vem lá da tradição grega logos enquanto razão enquanto um pensamento organizado sistematizado então me parece que é quando eu chamo desse logos paulistano é exatamente dessa construção que teve um poder bastante tácito de se enraizar apoiado em elementos da tradição que vai ser em grande parte o discurso construído pelo Instituto Geográfico de São Paulo Instituto Histórico Geográfico de São Paulo então apelar para essa tradição e essas transferências que vão ressignificando vão acrescentando valor e que dão um peso bastante grande aos elementos da que associam então essa mescla bandeirismo com a exploração do território a manutenção da integridade territorial diferentemente da balcanização das colônias da América Espanhola e por sua vez o enraizamento desse espírito de aventureiro que torna um peculiar a civilização paulista dos elementos da tradição agrícola presentes em outras províncias e que vai ser fundamental nesse contexto para justificar posteriormente essa outra metáfora que é construída nesse momento de São Paulo como a locomotiva da nação a industrialização como fornecedora de um potencial essa mescla dada pela presença dos imigrantes a industrialização o fenômeno da metropolização da industrialização que faz com que São Paulo se torne então a locomotiva que puxa os demais vagões da da federação aliás a locomotiva é nome de um livro de um não sei não é de essa construção que tem esse poder bastante grande de enraizamento e de fixação de elementos simbólicos que são a todo momento reapropriados então isso é uma coisa também interessante de perceber lembrando daquele livro da força da tradição de como é que essas políticas culturais elas vão se alterando portanto nós não estamos trabalhando aqui com uma perspectiva essencialista mas é curioso perceber como dentro dessas políticas culturais há uma presença uma manutenção uma presença de alguns ingredientes o apelo ao passado e a atuação dos jesuítas e a atuação dos bandeirantes é fundamental para conferir uma especificidade para a província de São Paulo e particularmente para a cidade e por extensão os rolos temas ninguém mais tem perguntas se não eu tenho uma eu tenho você tem então vai Sabrina tenho primeiro agradecer professor pela fala enriquecedora muita coisa nova aprendi muito com a sua fala hoje dentre algumas dentro de tudo que você falou eu fiz algumas pontuações e o que eu queria saber é quem é o mercado para esses livros eles são feitos o valor é acessível quem é o mercado para quem eles são direcionados qual que é o público alvo porque assim se eles são acessíveis então tem uma ampla circulação ou o contrário acho que não é possível porque assim e também saber qual é o lugar do povo nessas discussões porque a publicação de livros ela está bem nesse cenário específico ela está em torno dos intelectuais e das discussões em torno deles quando é levantada a hipótese da construção do pavilhão que seria um momento que eu acho que onde o povo poderia estar presente nas apresentações enfim nessa tentativa de pensar sobre ainda no democracia racial que é como as citações que você que você trouxe essa intenção dessa integração da nacionalidade e que não foi nem acatado nem justificado então o povo tem lugar como nesse momento apenas nas festividades no Pacaembu enfim nas atividades públicas mas nesse outro circuito não tem lugar não tem espaço ou se tem qual que é enfim acho que é isso se eu conseguir me expressar não é não bacana bacana primeiro lugar então acho que a gente tem que pensar na biblioteca como um produto né da cultura letrada e a gente não pode esquecer que nos anos 50 ainda os parâmetros no que dizem a respeito de acesso ao letramento ele é bastante restritivo né uma parcela significativa da população brasileira não tem acesso ao letramento né e dentro da 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 aos gargalos que são mantidos e que mostram de que maneira no processo no processo educacional nós temos aquilo que Bourdieu passou a ser ronchão de reprodução como é que o processo educativo ele reproduz as contradições e as desigualdades presentes na sociedade Então, lembremos que, se você tem escola de primeiras letras, o primário, a escola primária, você tem um exame de admissão que já regulava, que era um primeiro filtro para ter acesso ao chamado ginásio. E depois, uma nova prova para fazer o clássico, o normal, o científico, e mais ainda para chegar na universidade. Então, a primeira coisa, acho que a ser destacada, é que não se trata de uma coleção de caráter popular, muito pelo contrário. É uma coleção voltada para esse público que passa a frequentar essas instâncias de produção científica, a universidade, ainda que essas obras sejam publicadas por essa autarquia, tiragem de 2 mil exemplares para cada título, o autor recebe 10%, ou seja, 200 exemplares, e, de acordo com os informes, contratos e a publicidade, os demais exemplares seriam doados para bibliotecas públicas, bibliotecas escolares. Então, não há uma preocupação, como, por exemplo, algumas coleções, como o da Saraiva, que eu mencionei, ou um romance como a Muralha, de estar voltado para um público, vamos dizer, mais genérico, mais amplo, que talvez se perfilasse próximo dessa categoria do povo, do popular que você mobiliza. Eu penso que essa biblioteca realmente é uma biblioteca voltada, se não para os homens de letras, essa categoria que gradativamente vai sendo substituída pelo Skula, é para grupos, vamos dizer, letrados. Afinal de contas, ninguém vai ter um dicionário em casa de escritores paulistas, ou uma bibliografia da etnologia brasileira, quiçá um romance, um livro de poesia. Mas livro de poesia também é uma coisa tão desinteressante para a grande maioria. Os editores mesmo acham que poesia é alguma coisa que não se vende. Então, pensando no mercado livreiro, certamente existem outros títulos, outros projetos editoriais que podem contagiar, que podem atender essas demandas. E certamente outros produtos culturais que foram produzidos no contexto da efeméride, do quarto centenário, que teriam, sem dúvida nenhuma, muito mais adesão. O disco que falei, com a Hebe Camargo, Nelson Gonçalves, Francisco Petrônio, Mário Zan, etc., estão muito mais próximos do gosto popular do que, por exemplo, as obras da biblioteca. Uma biblioteca histórica paulista, organizada pelo Tomé, com os viajantes, com os membros do Instituto Histórico, também estariam fora dessa curva ou dos hábitos de consumo das classes populares. Então, seria isso, Sabrina. Então, vou fazer a última pergunta, espero que não demande muito tempo, e depois a gente encerra, que já passamos o nosso tempo. A minha pergunta é sobre a herança dessa coleção. O que ela virou, se ela se ampliou, se ela se multiplicou, se ela estagnou, se ela ficou esquecida. O que ela virou depois? Olha, Mônica, super, super oportuna a tua pergunta. Eu acho que, em grande medida, ela se estagnou. Apesar dos apelos de alguns autores para a publicação de segundas edições, então, as obras, por exemplo, que ganharam concurso, necessariamente elas tinham que ser publicadas pela autarquia, mas o Gastão de Holanda pede autorização para publicar. Alto lá. Primeiro sai pela autarquia, depois você pode publicar. Ele foi publicado pela José Olímpio. Não foi um grande sucesso, diferentemente do João Cabral de Melo Neto. Mas olha que coisa interessante. Falamos agora há pouco da Diffel, do papel do Sérgio Buarque como organizador lá da coleção. O livro do Richard Moss é publicado posteriormente pela Diffel. Então, assim, é possível perceber que aquelas obras que tinham um peso, um certo apelo mais calcado na tradição, essas, vamos dizer, passaram a fazer parte do grande estoque de livros encalhados nos cedos paulistas, paulistanos, quiçá nacionais. Em que pese, por exemplo, o dicionário, o dicionário de autores paulistas, mas o dicionário de sertanistas, por exemplo, na Biblioteca Florestan Fernandes, isso era a Biblioteca da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, o único exemplar que existe era da Biblioteca Pessoal da professora Idana Blay. A Biblioteca da USP não tinha esse exemplar, o que também causa uma certa perplexidade, quer dizer, uma obra dessa acaba se tornando uma obra rara, o que reforça essa coisa de títulos, alguns títulos voltados para especialistas. Mas eu acho que, enquanto projeto editorial, ele fracassou, vamos dizer, ele não vingou, ainda que alguns títulos tenham se tornado referências fundamentais. Eu acho que, por exemplo, os pesquisadores, as cartas jesuíticas do Serafim Leite, até hoje é ainda um trabalho muito importante. O Richard Morse é uma referência importante, João Cabral de Melo Neto é uma obra importante, mas outras referências caíram no esquecimento. Eu acho que a capacidade, então, de assimilar essa tradição acabou não dando certo. e aqueles nomes identificados com a modernidade triunfaram, mas não sob as roupagens, sob a forma da biblioteca do quarto centenário. Lindo final. Obrigada, Nelsinho. Obrigado a você, Mônica. Obrigada a todos. Agora, lembro vocês que o próximo Mendi da gente vai ser no dia 18 de janeiro. Quem vai falar é o Rafael Soares Gonçalves, da PUC do Rio, que vai falar em francês dessa vez, e sobre Quand le maire remonte le morro. Les interventions de Pedro Ernesto dans les favelas de Rio de Janeiro, de 1931 e 1936. De novo, um historiador, mas com um tema totalmente diferente. Vocês vão receber os anúncios para poder se inscrever como dessa vez, e como dessa vez também, o texto vai circular um pouco antes para vocês poderem ler e ficarem pessoas cada vez mais inteligentes. Tchau para todos. Nelson, obrigada. Boa tarde mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado pela presença de todos. E já aproveito, então, para desejar boas festas para todos. Tá bom? E vacina, né? É isso aí. Opa, está chegando. Boa festa. É isso aí. Tchauzinho. Tchau, tchau. 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 Tchau.